Olá pessoal, acabamos de realizar uma reunião muito interessante, produtiva e muito solidária com o setor de transporte de cargas aqui no estado de São Paulo, juntamente com o Fundo Social de Solidariedade. Aqui estou com diretores que comandam as instituições de transporte de carga em todo o estado de São Paulo. Mas vou me referir especificamente ao CETSESP com o Taiguari Lu, que é o presidente dessa instituição e que vai nos ajudar na implantação de praças da cidadania. Você vai ver agora imagens da praça de cidadania que acabamos de inaugurar recentemente em Santo André, oferecendo formação profissional, esporte, lazer, entretenimento e cidadania para as comunidades mais carentes do nosso estado. E agora, com o apoio da CETSESP, vamos conseguir implantar novas praças. Eu queria não só agradecer, como pedir também o seu depoimento, Taiguara, pela sensibilidade que todos vocês aqui demonstraram numa iniciativa social e solidária como essa. Governador, o transporte de carga aqui agradece. O setor está de portas abertas para poder ajudar nessa iniciativa. É uma iniciativa muito importante. Nós costumamos cobrar muito o governo, cobrar muito a iniciativa pública, mas a gente também está de porta aberta para poder ajudar. Porque a obrigação nossa é ajudar o social, ajudar as pessoas e, paralelamente, também ajudar os nossos colaboradores, a peça principal dos nossos negócios. É isso. Solidariedade do setor privado com o setor público para ajudar a quem mais precisa. Os desvalidos, desempregados, as pessoas que vivem marginalizadas. E agora, com a implantação de mais praças da cidadania, vamos ajudar principalmente quem mais precisa.